Ô Bolinha, tá focado essa daqui nele? Tá. Tá mesmo? Ah, da hora. Ai, caralho. Lembra de mais alguma história assim com o Pombo? Não, não lembro. Eu acho que foi só essa daí mesmo. Puta que pariu, que engraçado, mano. Tem mais alguma aí, ô Bolinha? Mano, eu tô chamando o Bolinha de outro Bolinha. Bolinha Júnior. Bolinha 2. Você, o Bolinha 2. Você vai lá na máquina passada, deixa a bola de fogo. É, porque quem lançou a do Mano Brau foi você. Quero ver se você vai lançar outra. Não, você lançou a do Carandiru. O Carandiru vai estourar, que eu tô ligado. Vai. Tem uma forte. Tem uma forte? Cadê aquela que falaram pra mim? Porque é assim, família. Segunda parte é só nós de Boinha aqui, tá? Aquela lá que o Cavalcante deu uma festa lá dentro da rota. Eu? Não. Nunca? Tá pegadinha. Você é louco? Você é pegadinha. Você é coisa de filme. Não, foi ele que falou lá. Ele já falou que você ia fazer uma festa dentro da rota. Não. Churrascada. Não. Aí chamou o Lula. Enxilado. Caralho, nada a ver. Nossa. Os caras viajaram aí, hein? Quando eu falei festa com o Cavalcante Brasil. Oi, eu? Imagina, eu ia fazer uma festa dentro da rota. Tá onde? Caralho. E lembrando vocês aí, ó. Família, os cortes em outros canais estão proibidos, tá? Não estamos autorizando cortes. Então, não façam. Demorou? Quer assistir os cortes? É aqui no meu canal e no Snyder Cortes. Já estamos batendo 40 mil inscritos lá. Ah, estou com refluxo. Vai lá e assiste. Bom, vamos pegar as perguntas. Tem mais... Caralho, tá foda. Ah, chegou mais aqui, ó. Fábio Lopes. Um abraço pra todos vocês. Pergunta para o subtenente Cavalcante se existe a possibilidade de, se viu, fazer o curso da pilotagem da PM. Pilotagem de quê? De viatura? É, da PM. Pilotagem da PM. Ô, meu amigo, boa noite. Então, não tem, porque esse curso que tem é específico pra motoristas policiais. Motoristas especificamente policiais só. Então, por enquanto, não tem, meu irmão. Ele tá querendo saber se ele, se é num civil normal, pode fazer o curso? Na PM, não. É, caralho. Mas por que você vai querer fazer esse curso, caralho? Você sai... Isso é direção defensiva. Quer fugir de um sequestro? Ai, caralho. O que o senhor acha do Elias Júnior? Olha, é meu amigo. Boa pessoa. Ele trabalha bem com a questão de cinegrafista. Ele fez aquele filme da Rota. Boa pessoa. Boa pessoa. Elias Júnior. Um abraço, Elias. Já abriu aqui. Elias, tudo bom pra você, meu querido? Tá na... Bebeu uma... Tá no Guarujá que arrumou. Um abraço pros irmãos, arrumou. O Elias virou policial, caralho. O Elias posta as fotos lá. Eu olho e falo... Tá, porra! Ele deve abordar alguém, irmão. Ele deve abordar, mano. Ai, caralho. Você é louco. Ô, rachei o pique. Ele vai... Quando ele falou isso... Mano, desculpa. Mano, Elias racha o bico. Alope todo mundo. O bagulho é isso. É você zoar os outros, né? Aqui é da hora que não pode zoar os outros. Olha eu zoando o da Cunha. Vou zoar o Elias agora. Quando ele veio aqui, quem lhe falou assim? Ô, então. As abordagens. Era eu, né? Dentro da viatura com o Cavalcante. Aí tinha uma parada legal. Que, né? De vez em quando eu falava... Olha lá, Cavalcante. Aborda ali. Aí eles falavam... Se não for ninguém, você tá lascado, hein? E eles iam lá e abordavam. Aí na hora eu falei... Mano, adulto. Imagina o Cavalcante. 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 Então, assim. Dentro da viatura. Aí o Elias. Cavalcante. Acho que ali... QRU, hein? Ali, ó. QRU ali. Vamos lá, vamos lá. O Elias tá falando. Vamos lá. Era assim mesmo? Era assim, ó. É, é. Ai, caralho. Caralho, eu amo esse programa, mano. Eu amo. Mano, Elias, te amo, caralho. Tem que fazer uma parte de dois aqui, mano. Mas, ó, entenda uma coisa. Vocês que vêm aqui, eu vou zoar, mano. É uma brincadeira, caralho. Lógico, com todo respeito. Não vamos desrespeitar ninguém, nunca. Mas aí é só uma zoeira, caralho. Mas era assim mesmo? Cavalcante ali! Vamos lá, vamos lá. O Elias falou. Era assim, ó. O Elias. O Elias, ele trabalha muito bem. Ele é um excelente cinegrafista. Tá caralho. Uma pessoa, como ser humano, como pessoa excelente. É meu amigo, tá? A gente pegou uma certa amizade. Então ele não vai ficar triste, senão ele vai brincar com ele, né? Não, o cara é uma excelente pessoa. Então, pronto. Quando ele começou a filmar ali, muitos queimavam ele. Não, eu não quero, eu não quero. Esse cara é jornalista. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. O que ele fez? Ele chegou pra mim. Ele veio sair comigo, que eu era um dos mais novos ali. Mais moderno, né? Tinha sargento mais antigo do que eu. Aí ele chegou. Eu saí com você. Eu falei, meu irmão, não tem nada aqui pra te esconder do que eu vou mostrar. O que eu vou mostrar pra você, todo mundo na rua vê. O abordado tá vendo. O cara da janela tá vendo. Quem tá passando tá vendo. Então, vamos lá. Pô, mas tem uns caras que se incomodou. Eu falo, meu, quem se incomodou por quê? Porque eu tô exposto na rua. Tô explícito pra todo mundo. Aí ele saiu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Uma vez teve uma solenidade lá no batalhão. Ele chegou pra mim e falou, Caval, o seguinte, eu vou colocar um telão aqui, ó. Atrás do monumento de Canudos. Depois, o monumento de Canudos. Nossa, esse monumento tá em história. Posso, se me permite, o monumento de Canudos. É o monumento onde o policial, quando acaba o estágio, recebe o seu braçal. É uma solenidade interna ali do pelotão muito bonita, cara. Bonita mesmo. O policial faz o estágio, acabou o estágio. O pelotão vai até frente ao monumento de Canudos, que fica dentro do batalhão. Ele recebe o braçal e faz o juramento de frente ao monumento de Canudos. Esse é o braçal de roda. Coisa linda. Aí ele falou assim, ó, Caval, eu vou colocar um telão ali atrás, o monumento de Canudos bem grande, eu vou mostrar suas abordagens. Falei, pô, Elias, caramba, os caras vão ficar tudo doidos aqui, né, meu? Não, cê vai ver, cê vai ver. Solenidade, desfilamos e tal, começou aquele negócio todo, ele soltou. Rapaz, ele falou que durante a semana, um monte de gente ligando pra ele, Elias, vem aqui, cê vai sair comigo, comigo, comigo. Por quê? Porque o pessoal gostou e ele viu que realmente... Eu falei, Elias, mas é o que eu falei pra você. O que você filmou, meu ali, da minha equipe, é o que o cidadão que tá sendo abordado vê, o cara da janela vê, a mulher que tá passando tá vendo, não tem nada pra esconder. Por quê? Eu vou esconder em você o quê? Eu abordo um cara, faço alguma merda, o cara tá vendo a merda que eu tô fazendo com ele, a veinha da janela, o menino ali, então eu não tenho o que esconder, meu amigo. Aí pegamos uma boa amizade, até um dia eu levei ele dentro do Heliópolis, ele virou pra mim, ô, Caval, cê já entraram dentro do Heliópolis? Falei, sim, já. Falei, cê nunca foi, Elias? Não, não fui, não. Cê quer ver, cê vai com a barca só, vou. E tem até uma abordagem nossa filmada por ele, dentro do Heliópolis, é uma abordagem nossa que nós abordamos um rapaz em moto, ele tá com 3 mil reais no bolso, a moto tá tranquila, a documentação, o documento dele tá tranquilo, puxamos, não deve nada, a moto nada, só que ele tá com 3 mil reais em dinheiro no bolso. E ele fala, não, é da pizzaria que eu trabalhei, 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 você vai fazer o quê? Tome seu dinheiro, tome seu documento, tome sua moto e vai embora. Mas dentro da favela, Elias falou, cê tem coragem? Falei, vambora. Marcio, toca pra lá. Entramos lá dentro, abordamos aqui, abordamos ali, abordamos tudo dentro da legalidade e do respeito. Então era assim, ele fazia a parte dele, eu fazia a minha. Às vezes passava um cara do lado e ele, e Caval, e aquele cara que tá andando? Eu falava, calma, aí eu dava um toque pra ele, calma, filho, aqui assim, assim, assado. Cê sabe por quê? Porque, é, calma, bebê, porque, é, porque a questão de você... Não, mas ele falou que te indicava, eu indicava, falava, vou lá, aí se não desse nada eu ia pro chuveiro, não foi isso que ele falou? E, ó, ele chegou uma vez e falou pra mim assim, ó, Caval, aquele cara do outro lado lá, não tá meio estranho? Aí eu expliquei pra ele, a questão de você abordar, a questão de você parar, de você tolir o direito de ir e vir do cidadão, não é fácil assim, não. Ah, eu não gostei daqui, não é, eu não gostei não, tá errado? Pra você abordar, pra você parar, pra você fazer uma busca pessoal, pra você interpelar uma pessoa, tirar o direito dela ali, nem que seja momentaneamente, cê tem que tá muito bem embasado, cê tem que saber o que vai fazer. Não é só você, ah, eu acho, não, né, o achismo te leva pro buraco. Cê tem que ter alguma coisa que fala com que você volte, que nem você volta, aborda o cara, o cara tem passagem. Aí você pega um documento dele, ou ele nem dá documento, ele dá uns dados, daqui a pouco volta procurado ou foragido, e aí? Então a sua abordagem surtiu efeito. Você volta lá, o cara tá com três, quatro peteca de droga no bolso. Aí ele olha pra você assim, a mãozinha dele abre repetidamente, caiu um negocinho, ele sai andando duro branco nessa parede. Cê volta, ou o cara passa do seu lado durinho assim, né, pra lá e pra cá. E não adianta o pessoal querer copiar, pra não fazer, que é endocrine e tal. O corpo fala, aí você volta naquele cara, aborda três peteca no bolso, a petequinha ali. Ô, meu filho, por que que cê jogou? Não, não fui eu que joguei, senhor. Tá, então apareceu, fez assim, apareceu. Ô, senhor. É isso, então não se aborda. Ele falou uma vez comigo, aquele cara, eu falei, calma, filho, não é assim não, bebê, calma. O que que cê viu de estranho? Hã? É o tirocínio. E o tirocínio, você, você não tem escola de tirocínio, você não tem um aprendizado de tirocínio, você não tem como ensinar o tirocínio, fazer um curso de tirocínio, ó, qual diploma aí, ô, Snyder? Seu tirocínio, existe isso. O tirocínio, você forma o seu tirocínio. Você forma a sua forma de ver, olhar, que você vê e olhar tem diferença. Ver uma coisa, olhar outra, na linguagem policial, na linguagem de rua. Então, o que ele falou aquele dia, eu questionei dessa forma. O tirocínio, o tirocínio, explicando pra galera que tá em casa, né? A pessoa que tá em casa, que namora e é casado, tem um tirocínio. Quando você conhece a mulher. Conheceu a mulher, conheceu a mulher, não, não, é verdade, você conheceu a pessoa hoje. Começou a se envolver, começa a namorar, certo? Depois de um tempo, vai morar junto. Passou uns dois anos, você vai saber de olhar pra sua mulher o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo dizer. É isso, mais ou menos isso, né? Não, isso aí já é outra coisa. Isso aí já é... Isso daí já é a gente tá fodido, né? Não, não, pelo amor de Deus, tá bom, tá bom. Isso aí já é uma convivência, um costume. O tirocínio, ele é momentâneo. Ele te dá aquele estalo de alguma coisa de errado que tem ali. Mas pergunta pro Tiago se ele não sabe quando ele olha pra mulher dele. Se a mulher dele tá puta com ele, se ele já não sabe. Só de olhar pra cara dela. Aí não é nem tirocínio, é certeza. É, não é, Tiagão, é certeza. Aí você não entra no tirocínio, você entra na certeza. Não precisa nem de bola de cristal. Fala, meu, tô ferrado. Você tá casado há quantos anos? Eu? Já tô há quase 10 anos com a Copa de Rádio. 10 anos? Ah, tá pouquinho ainda. Muito bem casado com a minha patrulha. Beijo pra minha esposa, pros meus filhos. É?